A última Super Lua de 2020 proporcionou momentos de rara beleza no céu, um fenômeno que faz com que a Lua pareça brilhar mais e ser maior do que realmente é. A Super Lua acontece por dois motivos. O primeiro é a trajetória da Lua em torno da Terra, que não forma um círculo perfeito com a sua órbita um pouco achatada. Por conta disso, a Lua atinge de tempos em tempos o ponto mais próximo à Terra, evento astronômico chamado de Perigeu. Para o fenômeno ser visível, é preciso também que seja a época de Lua cheia. Sem dúvida, um verdadeiro espetáculo que pode ser observado com o céu limpo em todo o Brasil. A próxima Super Lua está prevista para abril de 2021.